Aqui na cidade de Nakala não é possível tratar o passaporte. Ele estava dizendo que ou vai vender o terreno, né? E vai retirar o dinheiro que eu paguei e vai me devolver. E aí meus amigos, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O vosso amigo Adriano Bernardo iniciando mais um vídeo neste dia de hoje. É o seguinte, hoje estou saindo aqui, vou para a Cidade Baixa. Eu quero saber de uma coisa. Eu quero saber o que precisa para eu tratar um passaporte. Já estão imaginando o que eu farei com o passaporte? Viagem ao Brasil. Mas uma coisa meus amigos, eu apenas vou saber o qual documento é necessário, os requisitos, o perissário para tratar esse passaporte. Não que eu estou planejando e saio por agora para ir ao Brasil. Nada disso. Talvez, se por acaso, as coisas que eu tenho em mente se realizarem. E aí estarei planejando a minha viagem direto ao Brasil. Mas estou saindo aqui só indo saber os requisitos, o que é necessário, essas coisas. Porque eu não sei de nada. E é onde eu vou, nem sei se é ela mesma onde se trata o passaporte. Existe um amigo aqui no canal que me disse isso, que vai saber os requisitos para tratar um passaporte. Ok amigos, este é o lado do mercado. Existem algumas movimentações aqui de pessoas. Ok, já estamos aqui entrando nos becos. Estamos aqui entrando a via principal que nos dará acesso ao bairro da favela. Que a gente chama aqui o bairro de Nicandavala. Olá, eu já vos mostrei muitos vídeos aqui no canal, ou alguns vídeos, acho que são 3 ou 4 vídeos, mostrando a este bairro. E hoje, por conta que eu estou a sair para lá, da cidade de Baixa, vou passar por esse bairro. E eu aproveito também a vos mostrar. Olha só para essas crianças. Estão no lixão aqui, não sei o que elas estão a fazer. Acho que estão a apanhar algumas coisas. Aqui é muito normal, tipo, ver crianças, assim, andando nos lixos. Aqui é um campo que os meninos fazem o jogo, o futebol, né? Jogam aqui o futebol. Está ali a bola deles. Opa! No vídeo anterior, eu vos mostrei aqui, quando eu estive a jogar uma bola. A maior parte dos meninos fazem esse tipo de bola aqui. Olha só como está. Olha só. Não é boa? Boa! Olha só como é que estão as coisas por aqui. Aqui é um lugar que passa muita água. E no tempo chuvoso aqui, fica muito sujo. E naquele lugar que vocês viram, aquelas crianças que estão a apanhar aqueles lixos, fica, assim, com uma erosão bem enorme. Porque todos aqueles lixos ali serão removidos. E apenas uma chuva bem forte. E ali sempre sai uma cova. Ou melhor, uma bala bem enorme. E o necessário para as pessoas encherem ali é só entornando os lixos. Então, há muito esgoto por todo lugar. Mas, tipo, às vezes ajuda. Mas, às vezes, não. Porque quando a gente passa por estes caminhos, dá aquele cheiro bem, assim, estranho. E, segundo, quando eu levei o Joselino para cá, quando o Joselino esteve aqui na cala, eu levei para este bairro no primeiro dia que ele chegou lá na minha casa. Quando eu levei aqui, ele ficou muito impressionado, ao mesmo tempo chocado. Porque a realidade que ele encontrou aqui, ele não tinha presenciado em nenhum lugar de Moçambique. Eu acho, não tenho muita certeza. Mas, segundo ele, disse que fiquei impressionado como é que as pessoas convivem por aqui. Na questão da higiene, na questão das casas, como é os bairros daqui. E a distribuição pelas águas. Tipo, muitas coisas. Ele ficou muito, assim, chocado. E também ele ficou chocado através da fada de água por aqui. Então, é muita coisa diferente que ele viu por aqui. E que ele não tem, assim, muito costume. Enfim. Então, este é um bairro bem simples. Estou a passar aqui um caminho, assim, meio que... Um pouco calmo, né? Não aquele caminho que tem muitos becos. Aqui não tem muitos becos, não. Daqui para lá, não tem muitos becos. Então, se eu pudesse passar por ali, Aqueles caminhos que estão para o outro lado, Veriam muitos becos. Mas, decidi passar por esse caminho. Porque lá também, eu passo por muitas vezes. Então, vocês podem ver aí as imagens. As casas bem próximas. E uma particularidade muito importante, Que eu sempre gosto de informar a todos vocês, É que existem pessoas que compartilham banheiros com os vizinhos. Muitas pessoas daqui. Vocês podem ver que existe um banheiro, Mas o mesmo banheiro. Existem cinco casas utilizando o mesmo banheiro. E, às vezes, não tem latrina. Para fazer necessidades maiores. Então, existe um certo lugar, Onde a população recorre para fazer as suas necessidades maiores. Até porque, nesse lugar onde as pessoas fazem as necessidades maiores, Era como se fosse um rio. Era como se fosse um lugar que saia sempre água. E a população de Nakala, A maior parte das vezes, Iam lá para tirar a mesma água, Para poderem beber. Mas, nesses dias, É um lugar muito caótico, Em que existe muita coisa suja. Ok, meus amigos. Dando uma continuidade aqui, Do nosso vídeo. E tentando responder algumas questões. Eu sei que não estarei aqui, Respondendo todas as questões. Mas, eu quero tentar... Ok, amigos. Dando aqui continuidade do meu vídeo. Eu estava gravando ali. Existe um homem que estava tentando me criticar. Ou que estava mostrando o sorriso. E os amigos estavam com saudade de ver o meu sorriso, né? Na verdade, eu sou muito difícil de mostrar sorriso gravando vídeo. Eu mostro a seriedade. Não sei porquê. Mas, é que eu sou assim. Ok, amigos. Dando uma continuidade aqui. Respondendo as questões. Que alguns de vocês me fizeram. Aqui no canal. Eu sei muito bem. Que eu não estarei aqui respondendo todas as questões. Mas, eu quero tentar. Assim, de uma forma bem resumida. É... Responder, né? Alguns amigos me perguntam. Eu acho que é uma pergunta para todos os youtubers. Quando é que virás no Brasil? Ok. Eu estou aqui saindo. Indo saber as possibilidades de tratar o passaporte. E uma coisa. Não estou aqui planejando em ir no Brasil tão rápido. Uma das coisas que vocês devem saber. Eu tenho muitos planos para fazer aqui em Moçambique junto com a minha família. Então, não estou com planos de ir ao Brasil. Mas, só estou a ver... Estou aí ver os requisitos para tratar um passaporte. E a outra questão que alguns inscritos fazem aqui é sobre... É sobre o que o sonho tem no futuro. Tipo, o que eu pretendo fazer no futuro. Tipo, ter um emprego. Eu sei muito bem que o YouTube não é para sempre. E também ter um emprego é uma coisa muito, muito, mas muito bom para mim. Então, é o seguinte. No momento, eu só digo para vocês que desde há muito tempo eu sempre quis trabalhar com câmeras. Mas eu vejo que aqui em Moçambique não tem muitas oportunidades assim para pessoas que têm esse sonho de trabalhar com câmeras. Se forem a ver, é um dos motivos que eu estou aqui no YouTube gravando os vídeos. Porque foi uma das coisas que me motivou para me aperfeiçoar mais neste ramo, né? Para aqueles que acompanham o canal desde há muito tempo já sabem muito bem que eu estou num projeto. Até porque eu estava aqui com muitas coisas pensando. Eu estava pensando em coisas positivas para poder vos mostrar aqui no canal sobre o meu projeto. Sendo que o projeto em que eu estou é um projeto que está relacionado àquilo que eu gosto. Àquilo que eu faço. Vídeos comunitários. Então, eu sempre tive essa coisa quando eu entrei lá. Tive esse pressentimento em sempre vos mostrar. Mas, infelizmente, por conta de alguns comentários, eu fiquei meio que delimitado. Ok, eu queria misturar as coisas. Mostrar o que eu faço lá, mostrar o meu dia a dia, mostrar a minha realidade, né? Mas, eu vejo que alguns não gostaram logo na primeira fase. Então, eu decidi parar com isso. Só continuar com os meus vídeos normais. Mas, eu vejo que seria uma coisa muito interessante compartilhar para vocês. Até porque nós estamos aqui a planejar para a minha graduação. Que será em setembro, no mês de setembro. Ainda não foi dada a data, né? Que a gente vai graduar. Mas, em setembro, eu vou ter aí a minha graduação. Terei o meu certificado de produção de vídeos comunitários. Através de eu ser um criador de conteúdo. Através de eu entender, mais ou menos, como trabalhar com as câmeras, assim, como editar. Graças a Deus, não querendo aqui me fazer. Mas, graças a Deus, eu estou a ganhar uma certa, assim, visibilidade. Algumas pessoas estão... Quer dizer, reconhecimento, não visibilidade. Estou a ganhar um certo reconhecimento. Com as pessoas que estão mais, assim, lá no topo, né? Como as coordenadoras, os gestores do projeto. Muitas pessoas, assim, que estão em um alto nível. Então, isso para mim é uma coisa muito, mas muito gratificante. Até porque, através do projeto em que eu estou, é onde eu pude ter essa oportunidade de ter a documentação que autoriza eu a filmar vídeo à vontade. Se por acaso eu for pego como policial ou pela comunidade... Estou bem, e você? Ai, meu braço está me doendo muito. Então, se por acaso alguém vai me pegar por conta de eu gravar vídeo nas comunidades, assim, Eu vou mostrar o meu credencial, que eu recebi lá. Depois de eu mostrar, eu vejo que... Eu vejo que... Serei solto, né? Porque eu estou autorizado. Tenho um documento. Quem comprou é que eu devo gravar vídeos, assim, nas comunidades. Deixa eu descansar um pouco aqui, meus amigos. Mas antes, já chegamos aqui ao mercado. E daqui pra lá, na Cidade Baixa, é muito, assim, perto. Mas quero descansar um pouco, porque meus braços estão me doendo muito. Portanto, gravar esse vídeo. Então, pra mim, qualquer tipo de oportunidade que vier, pra mim, eu vou aceitar. Porque o que eu mais quero é ter emprego. Se por acaso eu terminar com os meus estudos, ter uma graduação... Eu quero tentar, assim, arranjar um emprego. Falando aqui sobre a questão do terreno. Existem muitos comentários que eu recebi aqui. E eu quero vos esclarecer um pouco a questão disso. Primeira coisa, meus amigos, é que eu mostrei-vos um terreno perto do cemitério que eu queria comprar. Mas aquele terreno, através dos vossos comentários, eu não cheguei de comprar. Então, o que eu decidi, fui procurar nos outros lugares. E, finalmente, consegui comprar um outro terreno. E eu vos apresentei aqui no canal, mas algumas pessoas ficaram sem saber exatamente a localização do terreno. Se é perto do cemitério ou não. Mas não comprei perto daquele cemitério, não. É um outro lugar e um outro bairro. E a questão do terreno. Existe uma coisa que eu gostaria de compartilhar pra vocês. Já se passaram dois meses, né? Depois de eu ir na cidade, na vila de Nacala Velha, indo procurar terreno. Passaram dois meses. Durante esses todos os meses, foram, tipo, meses, seis semanas, que eu estava a pensar o que eu vou comprar daquele dinheiro que eu vou receber do YouTube. Até porque eu não tinha ainda recebido. Então, existe um amigo inscrito aqui no canal. E ele é um brasileiro que sempre me incentivou, que sempre me incentiva. E ele sempre me incentivou a comprar esse terreno. Até porque eu estava quase pra desistir. Se forem a ver, o vídeo já passava por dois meses sem eu postar aqui no canal. Então, ele sempre me incentivou a questão de o que? De eu comprar um terreno. Porque se por acaso eu comprasse a coisa que eu queria tanto. Porque existem duas coisas que eu queria. Duas coisas. Então, ou era terreno ou era essa coisa que eu tanto queria. E é o meu que disse que eu acho melhor você pagar o terreno. Enquanto você paga o terreno, a outra coisa vai comprar durante o tempo. Porque o terreno você pode comprar hoje e guardar. Ou se por acaso vai demorar de comprar, a outra pessoa vai comprar e sempre estarão acabando. E eu vi que é uma partilha, é uma ideia, foi uma ideia muito positiva. Que me deixou assim meio que continuando, procurando os terrenos. Meu Deus, meu braço está me doendo de um jeito muito estranho. Estou a tremer muito. Ok, já estamos aqui chegando na cidade, na cidade baixa. Então, meus amigos, é basicamente essas mensagens, essas compartilhas que eu queria deixar claro para vocês. Muito, mas muito claro. Então, por isso que às vezes eu fico muito ocupado. Através dos estudos, através do projeto lá. Então, praticamente eu não tenho muito assim, muito tempo durante o dia. E é basicamente isso aí, meus amigos, né? Só para vos atualizar aqui, para aqueles que não tenham esse conhecimento. Amigos, eu estou vindo dessa entrada. E para lá tem algumas lojas onde se vende materiais de construção. E por aqui tem mais uma outra rua. E essas estão algumas bancas, algumas mercearias, onde vende-se algumas coisas também. Bem assim, diferentes. Cada um. E estão aqui descendo. Este é um supermercado. Não é permitido filmar aqui, não sei. Mas ok. Estamos aqui caminhando. Opa, isso aí virou? Olha só a quantidade que trouxeram aqui de comida para esse supermercado. Apesar que não é permitido filmar. Mas vamos que vamos. Vou entrar nessa via e eu quero vos mostrar. Estes são sapatos calamidade. Estes são aqueles sapatos de segunda mão, né? Que saem dos outros países. E as pessoas quando recebem aqui, começam a lavar e começam a revender. E são bem caros estes sapatos, porque são bem originais. E aqui tem um parque, né? De diversão. Onde as crianças chegam aqui. Não sei exatamente quais são os dias que as crianças chegam aqui para poderem se divertir. Eu nem sei. Porque sempre que eu passo aqui, encontro... Enquanto está tudo fechado. Não sei exatamente. Não sei. Não sei. Talvez um dia eu poderia chegar aqui com os meus irmãos. Para podermos nos divertir. Mas não sei qual é o dia. E se... Entra, né? Então, é daqui. Opa, vamos descer. É para lá em frente. Vamos que vamos. Olha só como está a cidade baixa. Já tem muitos caros. Mas muitos caros. Olha só para essas imagens. Lá é aquele parque de diversão. É muito grande. Mas sempre aqui está fechado. Não sei exatamente o que está a acontecer. Neste lugar também... Ei! Tem muita coisa aqui, meus amigos. Amigos, eu estou saindo de lá de cima. E estou indo aqui até a Redonda. A Redonda estarei partindo para onde eu vou. E na mesma Redonda está localizada a Praça dos Trabalhadores. Sendo que no meio está localizada a estatua do primeiro presidente da República de Moçambique. Que é o Samora Moisés Machiel. Não dá para aproximar muito ali. Porque é um lugar onde tem sido... Onde passam muitos caminhões, né? E sempre aqui existe muita poeira. Porque para lá existe um porto. O porto da cidade é Nakala. Não sei se dá para ver aqueles contendores que estão lá em frente a esses contendores aí. Então, para esta via... Saindo daqui da Redonda, indo para esta via... Existem muitas fábricas para lá em frente. Na verdade, aqui na Cala existem muitas... Muitas fábricas de várias coisas, né? Então, não estão muitas assim. Mas tipo... Mais que cinco fábricas. Já disse que é isso. Então, como vocês podem ver... Eu disse para vocês que não poderei chegar até lá. Está passando aqui um caminhão bem enorme. Então, é nesse sentido. Aqui sempre passa caminhão. Então, não é possível parar pessoas. Porque em qualquer momento pode ocorrer um acidente. Aí, caminhões vão para outra cidade. Ou às vezes vão para as fábricas. E daqui, chegando aqui no porto... Vão descargar uma mercadoria ou vão carregar uma certa mercadoria. Por isso que ali não é um lugar para se passear. Até porque aquela poeira também prejudica a nossa saúde. Eu não sei exatamente onde eu vou tratar esse documento. E vou saber sobre esse documento. Não sei. Mas vamos saber todos nós. Eu vou só pedir algumas orientações aí de algumas pessoas que... Onde é que é aquilo, onde é que é aquilo. E as pessoas sempre vão me indicar. É o seguinte, meus amigos. Estamos aqui. É este prédio. Não sei se eu vou mostrar. Espera aí. Está muito calmo aqui. Eu sempre, quando faço aqui... Eu só me assusto por ser muito calmo. Este que está aqui é os Correios. E este lugar aqui sempre parava muita água. Eu acho que já conseguiram arranjar, né? Já conseguiram arranjar uma possibilidade para não parar água. E o que vocês estão vendo, meus amigos. Este prédio por baixo moram mendigos. Então, dá para ver que embaixo foi abandonado e as pessoas moram lá em cima. E por baixo deste prédio moram muitos, mas muitos mendigos. O que acontece aqui, para as pessoas abandonarem embaixo, é que aqui... Sempre quando caía chuva, existia muita água. Existe um alagamento que estava acontecendo por este lugar. Por isso que lá, onde eu vos mostrei, foi removida muita arreia. Para não acontecer a mesma coisa. Aí, quando caía muita chuva, acontecesse um alagamento. Entrava também água dentro dos Correios. Se forem a ver, também, aquele prédio por baixo, existe água lá. Eu não vos mostro muito assim, mas é que eu tenho um certo nervosismo de vos mostrar como é que são. Mas existem muitos mendigos morando ali. À frente deste prédio mais grande da cidade de Nakala, que tem 17 andares, com o nome João Freira dos Santos, Existe um registro. E eu fui lá e notei que existe um matrimônio que está acontecendo. Existem pessoas que estão a casar. Encontrei muitas pessoas por fora, tanto por dentro. E eu queria entrar lá para saber se é lá onde se trata o passaporte. Eu não sei, mas eu vou em outro lugar onde a gente trata o nosso bilhete de identidade. Então, eu vou procurar saber lá, se é exatamente lá, se a pessoa sabe onde se faz essas documentações. E, meu Deus, olhem só. Para os inscritos que gostam muito de flores, quero vos mostrar aqui essas lindas flores que nós temos aqui. Nossa! Olha, olha isso aqui. Não sei que cor é, não sei se é rosa, mas são flores bem lindas, olhem só para isso. Meu Deus! Tem essa entrada que vocês estão vendo, sendo que a mesma entrada dá acesso à praia e também dá acesso a algumas escolas daqui, tanto a escola primária e a escola secundária. E na minha frente temos aqui a Seca de Tral, que é essa que vocês estão vendo na minha frente. E atrás, ou de lado da Seca de Tral, existe uma universidade católica que está localizada bem ali, de lado dessa Seca de Tral. Ali está a placa que eles colocaram alguns anúncios ou que eles disponibilizam nessa universidade. Então, é uma universidade muito popular a nível nacional. Então, praticamente, essa cidade, Pache, é uma cidade bem calma e é uma cidade que tem casas com boas condições. E lá em frente, quando eu estive mostrando o prédio João Ferreira dos Santos, existe de lado um hotel onde as pessoas podem alugar. Além do hotel, esses prédios que vocês estão vendo, as pessoas alugam por apartamento. Então, existem vários prédios aqui que se alugam por apartamento. A pessoa pode vir e poder aqui desbravar a cidade alugando um apartamento. Também existem... Como é que se diz? Não sei exatamente o nome. Então, vou me esquecer. Aquilo que você aluga por dia. Aqui também na cidade existe uma casa dos hóspedes. Aqui existe uma casa dos hóspedes que as pessoas podem alugar por dia. E eu não sabia disso tudo. Mas eu que aprendi aqui mesmo no YouTube que existem essas coisas. Então, através do YouTube, além de eu gravar vídeo, tem sido uma forma de eu aprender muitas coisas, de eu descobrir novas coisas que eu não tinha em mente. Através do YouTube, para aqueles que acompanham o meu canal desde há muito tempo, e aqui é onde eu estou a desenvolver a minha fala, onde eu estou a melhorar a minha fala. Não era assim. Há cinco anos atrás, eu não era desse jeito, não. Mas dá para ver que eu melhorei. Eu vejo que eu melhorei bastante nos últimos meses. Não melhorei muito assim como uma linguagem profissional, mas dá para ver que eu melhorei. Eu não falava assim nos vídeos. Ok, amigos. Este é um restaurante muito, mas muito top. E um dos restaurantes mais caros da cidade de Nakala. Não sei exatamente se é isso, mas este é um dos restaurantes mais caros da cidade de Nakala. Aqui é um restaurante, e ali é uma lanchonete. Mas tanto as ambas partes, as coisas são bem caras. Aqui é no Dueros Sabores. E aqui é no Duero Coff. No Dueros. É isso que é isso, né? Duero Coff, e ali Dueros Sabores. Para aqueles que não conhecem, é ali mesmo. que eu levei meus irmãos para podermos nos divertir no Dueros Coff. Ali está aqueles brinquedos que eles estavam a usar aí. Brincamos juntos ali. Alguns amigos assistiram o vídeo e amaram o vídeo que eu mostrei. E lá o restaurante, e aqui é uma lanchonete. Já estou aqui a ficar muito cansado. O sol está muito na minha cara. Está batendo muito no meu rosto. Eu estou a transpirar aqui de um jeito, mas ok. É assim como tem sido às vezes o meu dia a dia. E depois daqui, vou para lá no projeto. Depois do projeto, vou para a escola. E só voltarei para casa às 20 ou 21 horas. Voltando para casa. Voltar é só almoçar, ou melhor, jantar. e dormir. Meus queridos amigos, nesse momento estou saindo aqui do porto de Nakala. O seguinte, quando eu cheguei lá onde se trata me disseram para... Meu Deus! Olha só para isso! Uma corrida aqui. Ok. Ok. Quando eu cheguei lá me disseram para... Eu ir na migração onde se trata... O transporte não. O trans... Meu Deus! O transporte não. E... Onde se trata o passaporte? Estou aqui esquecendo do nome. Ok. Lá no porto de Nakala está muito lindo. Eu há cinco anos já atrás eu tinha chegado lá. Mas não é como era antes de hoje. Está muito bonito, muito, mas muito bonito. E quando cheguei na migração procurei os requisitos. Disseram que os requisitos eram duas fotos tipo passe e dinheiro equivalente a 2.450 médicas. Infelizmente as máquinas não funcionam aqui na cidade de Nakala. Apenas terei acesso ao passaporte se por acaso eu viajar para Nampula. Aqui na cidade de Nakala não é possível tratar o passaporte. Não é possível. Infelizmente vou ter que fazer uma viagem nesse dia que eu estarei muito assim interessado em fazer esse passaporte. E é isso. Tratar minha documentação e pronto. Para podermos viajar aí pelo mundo conhecendo o Brasil e outros países. Vou numa banca ali vou tentar levantar um valor porque eu estou muito assim estou sentindo muita sede e eu não posso sair daqui a pé para casa porque saído de casa para cá cheguei a pé então voltar de casa a pé vou ficar muito destruído. Eu tenho umas missões para fazer ainda hoje então não vale a pena voltar a pé. É bem ali ali vende-se muitas coisas então apenas vou comprar uma água e vou subir esse chapa que vocês estão vendo aí. Esse aqui é o nosso chapa que a gente sempre soube né aí ele vai dando aí uma volta e depois de eu levantar vai me levar até a cidade o centro da cidade né já deixamos lá o porto como vocês podem ver e é isso aí meus amigos é assim como está a cidade não liguem para ele não tem dinheiro se fosse uma pessoa assim se não fosse eu estaria de encomendamento nem venho naquele barato ele disse eu aqui ele também tem que me dar uma moeda se não tem dinheiro aquele puto sim sim na verdade eu não tinha dinheiro não tinha dinheiro de verdade até naquele dia que ele pediu 200 medicais se eu tivesse esses esses 200 medicais eu ia dar mas tipo é que também eu não estava querendo acreditar eu estava a falar a minha verdade que eu não tenho dinheiro nem pelo menos são medicais mas eu não estava acreditar eu estava de travar ok amigos já faz um tempo que eu cheguei aqui em casa infelizmente eu não pude aqui compartilhar minha trajetória de lá onde eu estive até chegar aqui em casa infelizmente estive aqui recebendo algumas ligações bem ameaçadoras mas graças a Deus já consegui resolver o problema que eu estava enfrentando por aqui a partir do dia 2 deste mês até no dia de hoje eu sempre tenho aqui recebido ligações do proprietário do terreno que eu comprei eu no mês passado quando eu comprei o terreno eu disse pra ele que no próximo mês eu vou pagar o seu dinheiro no próximo mês provavelmente algumas pessoas assim ao pensar poderiam pensar que o dinheiro só poderá chegar no final do mês mas quando eu disse que vou pagar no próximo mês mas eu não especifiquei o dia que eu vou pagar o dinheiro do proprietário lá e desde o dia 2 ele começou a me ligar pedindo dinheiro eu disse que ainda não conseguiu o dinheiro mas se por acaso eu conseguir eu vou mandar ele sempre estava ligando todos os dias e ligou decidia 2, 3 até 4 e no dia 5 ele no dia 5 ficou muito nervoso e bem chateado comigo eu disse que eu vou trazer o dinheiro você não vai me obrigar a tirar dinheiro enquanto eu não tenho aí ele chegou a me pedir 200 medicais e ele disse que estava com fome e ele queria comer uma coisa parecida mas eu disse que continue dizendo que por esse mesmo motivo que eu não mandei por isso que eu não tenho dinheiro se eu tiver esse dinheiro é claro que eu vou trazer e vou te pagar então passando alguns dias ele parou de fazer as ligações mas mesmo assim ele continuou me mandando mensagens ligando pra mim através desse dinheiro dele então foi meio que uma semana meio que um pouco assim eu fiquei sei lá pensando comigo mesmo né tipo assim eu prometo que vou pagar no próximo mês e a pessoa começa a me pressionar mas ok graças a Deus meus amigos eu consegui o valor e eu paguei acabei de pagar por agora até porque nesse momento eu estava efetando aí o pagamento porque ele queria hoje mesmo o próprio dinheiro aí no dia 5 como eu vos disse ele estava me ameaçando de várias coisas ele estava dizendo que ou vai vender o terreno né e vai retirar o dinheiro que eu paguei e vai me devolver mas deu pra ver que foi uma forma de eu conseguir o mais rápido possível o dinheiro dele eu estou a mostrar esse vídeo hoje eu não queria vos mostrar antes de eu pagar o terreno mas graças a Deus já não tenho mais dívida do terreno que eu estava assim meio na cabeça pensando que eu vou pagar né agora já estou livre apesar de eu ter feito a declaração que eu cheguei a mostrar pra vocês aqui mas mas esse vídeo foi eliminado pelo youtube né mas eu mostrei alguns amigos que acompanharam o vídeo do Google ao postar já viram que eu mostrei declaração do meu terreno ok depois de eu mostrar a declaração eu vou sair um dia pra ir lá junto com a minha família ou vou levar um familiar daqui em casa meu avô meu tio vou fazer um documento né que comprova que eu paguei todo o valor total não tenho mais dívida com ele esta foi uma ideia de um amigo escrito também aqui no canal que tem um contato meu aí no whatsapp então eu vou prestar esse documento aí e estarei livre dessas perseguições e um dia a gente vai sair vamos fazer uma limpeza lá tentarmos ver como vai ficar daqui em diante por hoje não será possível eu fazer essa documentação até porque foi um dia de muita correria assim e por essas mensagens essas ligações mas eu já conversei com ele a gente já se combinamos pra fazermos essa documentação e fecharmos com tudo pra todos nós ficarmos livres não termos problemas eu e ele né ficarmos assim como amigos como de sempre então este vídeo vai ficando por aqui meus amigos muito obrigado a cada um de vocês que assistiram este vídeo até nos últimos minutos eu estou indo aqui na minha formação vou fazer uma certa atividade e até o próximo conteúdo beijinhos pra todos vocês e abraços que ficaram até nos últimos minutos tchau tchau até o próximo vídeo tchau